Aprendeu, né, maluco? Que o link do StreamYard é o mesmo pra sempre, né? Eu ficava voltando na conversa pra achar tudo de novo, tá ligado? Aí o link tava lá em cima. Aí eu voltava assim, rapidinho pra ter o link novamente. Mas eu vou deixar salvo na minha conversa. Naquelas conversas dá pra você deixar salvo no Telegram? Aí fica mais fácil. Sim, sim. Lá em mensagem de salvas é bem de boa. Isso. Lá é mais suave. Pois é, cara. Então, investigações em série na Nova Vertente vai acabar. O que os ouvintes vão achar disso? O que você, Ronin, o que você acha disso tudo? Qual que é o sentimento que você tem de abandonar esse projeto, pelo menos no Nova Vertente? Ah, eu fiquei um pouco triste, mano, que eu tava bem animado, tá ligado? Eu tava gostando de estudar os casos, nunca tinha parado pra estudar esse tipo de coisa e eu tava gostando, mas, infelizmente nada é pra sempre, né? Uma pena. Sim, sim, sim. Só lembrando, só pra deixar claro, que essa decisão de acabar com investigações é nossa. Minho e o Ronin não tem nada a ver com o Hernani, né? Não chegou pedindo pro programa acabar. A gente mesmo achou que o programa não tava com uma qualidade digna do Nova Vertente, ou pelo menos não tava alcançando o que a gente tava querendo com ele, né? Então, o que que acontece? E aí, a gente agora começou esse projeto que eu espero que vocês gostem de mitologias. Vamos trazer diversos personagens mitológicos e deuses da mitologia também e dar um pouco da nossa opinião e vamos tentar fazer da melhor forma possível, da mais descontraída e mais completa que a gente encontrar. Mas desses personagens que eu te mandei, Ronin, algum deles você já tinha ouvido falar? Como é que é? Ou alguma coisa novidade pra você? Não, desses três aqui não é novidade não, porque eu sempre joguei Nioh, sempre gostei. Caraca! Eles falam bastante. Nioh? Nioh tem muito personagem em Yokai, eu não sabia disso não, que maneiro, cara. Tem Oni, tem Kappa, Caralho, que da hora! Tem Kitsune, tem as roupas de Tengu também, que você pode vesti-las, tá ligado? Muito foda. Sim. E as máscaras, muito louco, mano. Aí sempre como eu joguei Nioh, aí eu já tô um pouco dentro do assunto, mais ou menos, tá ligado? O jogo mais próximo que eu vi com coisa de Yokai, com mitologia japonesa, foi o Ghost of Tsushima, né? Que é o jogo mais recente que eu eu até platinei ele, tem bastante referência à mitologia japonesa, mas ele não aborda tanto, você não enfrenta um Kappa, você não enfrenta um Tengu, um Oni no jogo, pelo menos o Oni eu não sei, eu acho que não, mas é bem interessante esses personagens, porque eu até tenho um certo paralelo com o nosso folclore brasileiro, né, cara? Porque, por exemplo, quando você vai ver a história do do Tengu, né, você vê que ele é um ser que gosta de pregar peças, que é uma coisa que lembra bastante o Sassi Pererê, então, tem certas coisas, assim, aí o Kappa, você pode até associar ele um pouco à Yara, né, então, assim, certas coisas são bem interessantes, claro, cada um, no seu quadra qual, tem coisas que são totalmente diferentes umas das outras, mas é bem interessante você ver essas histórias, assim, como são parecidas, cara, e eu já tava pensando uma vez, você já parou pra pensar nisso, não sei, cara, mas que cada folclore tem uma coisa que liga um ao outro, por exemplo, é como se essas criaturas, de fato, existissem, mas cada lugar do mundo as interpretou de uma forma diferente, você já teve essa sensação, sim, e tô tendo ela novamente, porque agora eu tô com um projeto aí com o Natan, que a gente tá lendo a Bíblia, vai ler os apócrifos, tá ligado? Caraca, que maneiro! É, e a gente tá estudando uns negócios aí, e aí, se não me engano, foi no segundo episódio que a gente gravou, a gente comentou esses negócios aí de meio que mitologias que se interligam, e no caso, a gente tava falando da mitologia aí que tem por trás da figura de Jesus Cristo, porque tem um vídeo, acho que é Zeitgeist, depois o ouvinte quiser ouvir, que ele diz que tem outras culturas que também é igualzinho a história de Jesus Cristo, Jesus Cristo, 12 apóstolos, a história que eu conheço que é bem parecida com a de Jesus, é a história do Deus Mitra, o Deus Persa, que tem a mesma história, inclusive, é ao Deus Mitra que é associado o nascimento 25 de dezembro, que na verdade, no paganismo se colocou como 25 de dezembro sendo o nascimento de Cristo, mas pra quem já estudou a fundo sabe que não é, então quando você tem uma raiz no paganismo, porque várias e várias coisas que nós temos hoje, várias datas festivas, feriados, são coisas que são enraizadas no paganismo, e aí o que acontece? Você acaba, como é que se diz? Cristianizando o paganismo, e aí o que acontece? O 25 de dezembro, que seria o nascimento do Mitra, Deus Persa, Deus Sol, vira o nascimento de Cristo, uma coisa, e a história é muito parecida, a história é bastante parecida mesmo, dizem que Mitra veio antes de Cristo, só que, cara, é muita loucura se você for olhar isso tudo como se essas religiões fossem, como se elas estivessem falando de pessoas diferentes, eu acho que elas se interligam de outra forma, você falou o que você estava vendo com o Natan, o que mais que você estava vendo ali sobre a Bíblia, desculpa te cortar. Não era sobre isso mesmo, tanto é que até tem o épico de Gilgamesh, se você ler ele, ele lembra bastante até o Diogo, lembra bastante, e como você disse, muitas culturas, elas têm, digamos assim, que bebem da mesma fonte, só que com interpretações diferentes, aí no caso você tem que estudar bem a fundo mesmo e pegar ali os detalhes, tanto é que nesse vídeo do Zeitgeist, aí fala da cultura do Egito, acho que é, não sei se é Anubis, alguma coisa assim, que também nasceu no dia 25, teve seguidores e tal, também tem uma representação de sol por trás dele, então se você ver muitas culturas aí, sempre vai interligar esse negócio aí do Messias, do Salvador, é muito interessante estudar isso daí a fundo, porque você começa a ter um entendimento diferente, é que nem ontem a gente estava lendo o Gênesis, aí, porra, toda hora a gente tinha que parar para poder pesquisar alguma coisa, porque estava uma interpretação meio que, digamos assim, com furos, a gente falou, cara, vamos ler logo o apócrifo de Adão e Eva, cara, quando a gente começou a ler as respostas que a gente não tinha no canon bíblico, a gente achou lá no apócrifo, tipo, nos dois primeiros versos, mano, foi interessante demais, tá ligado? Aí eu estou bem interessado em estudar isso aí mais a fundo, porque, realmente, isso que você falou é bem interessante por conta disso, que várias culturas aí se interligam, quando você vai ver é uma coisa só, só que com interpretações diferentes, talvez aquela pessoa que viu aquilo interpretou de uma forma, o outro viu a mesma coisa, mas interpretou de outro e foi passando e estamos aí, fora também os conteúdos que foram perdidos aí durante esses milênios aí, né, de guerra, de uma hora é um líder, outra hora é outro, aí, eu estava vendo o negócio também da queima lá da biblioteca de Alexandria também, que foi perdido muito conhecimento, então, é muito interessante esses assuntos aí. Sim, sim, sim. A gente vai continuar falando sobre isso, só para lembrar que eu esqueci de fazer o aviso, né, mas o Invergegações, ele acabou no Nova Vertente, mas ele continua sob o nome de SOS lá no Homem das Cavernas, então, se você for lá no canal o Homem das Cavernas, vai estar na descrição desse podcast, você vai encontrar a playlist do SOS, que é o nosso programa de crimes lá no Homem das Cavernas, então, assim, não vai abordar só serial killers, vai ter diversos serial killers, mas também vão ter casos de sequestros, casos de perseguidores, casos até um pouco misteriosos, casos sem solução, meio levando para o sobrenatural, então, caras, se vocês vão se sentir órfãos pelas investigações, não fiquem, cliquem no link abaixo do podcast que vocês vão voltar a ter o SOS, só que em outro canal, tá bom? É isso aí, não teremos órfãos aí de investigações, e tá muito bom o SOS, em seu caso, tá maluco, só coisa boa, tá muito foda, agora, seguir com esse novo projeto aqui, espero que dê certo, tô bem animado. Pô, cara, mitologia é um assunto que eu gosto demais, cara, eu sou muito fã, sempre tô lendo mitologia, é até um pouco zoado, um cristão, ser tão, gostar tanto de mitologias, mas é porque eu acho que, é que eu enxergo a mitologia não como algo que é real, eu enxergo como histórias fodas, histórias épicas, histórias assim, que você, poxa, é como se fosse um filme muito foda, com uma história bacana, uma história, é porque assim, o ouvinte pagão vai me encher a porra do saco, mas eu vejo como ficção, né? Aí o pessoal pode falar, ah, eu também vejo a Bíblia como ficção, bom, direito seu, você faz o que você quiser com seu livro, então eu também tenho o direito como diz, vivemos num estado laico, né? tudo bem, não tem problema. Deveria ser laico, né, cara? Mas o que eu mais vejo é a gente perseguindo vários cristãos aí, porque o cara não pode, o cara não pode abraçar os, os mandamentos da sua religião, não porque é preconceito, discriminação, então assim, laico eu acho que não é não, é uma forma muito, é, laico eles imitam, falam que é um laico de verdade, mas não é, cara, porque se você, se você como cristão expõe de verdade o que os seus ensinamentos mandam, eu vou preso. Você vai preso, porra, você vai, preso, né? Exatamente. Complicado isso aí. Bom, então vamos lá, vamos começar essa bagaça, é, primeiramente vamos dar a definição dos yokais, nós vamos falar sobre os yokais e vamos falar sobre três exemplos de yokais hoje e vamos trazer, cara, existem diversos yokais, dá pra gente trazer vários e vários podcasts, a gente não vai ficar focando só em yokais, a gente vai trazer também deuses como Amaterasu, Zaname, então assim, vai ter diversos personagens aqui, vamos trazer também mitologia chinesa, um personagem que eu gosto muito e eu quero trazer é o Imperador de Jade, é, lá no meu canal eu fiz sobre a história do Rei Macaco, eu posso trazer aqui também pra gente fazer um remake desse podcast, é, tem, cara, eu só não vou focar, não vou focar não, eu não vou trazer agora mitologia grega porque é uma coisa muito batida, cara, se você coloca mitologia no YouTube, no Google, só que vai aparecer mitologia grega, mitologia, papazes eus, é, o tempo inteiro, né, até um pouco da Nórdica também tá um pouco batido, né, a gente vai, vai, vai pegar mais aquelas mais underground, japonesa, é, egípcia, africana, né, vamos ter um, vamos ter vários tipos aqui de mitologias bacanas pra, o ouvinte que gosta desse tipo de conteúdo, mas fictício, tá bom, o pagão vai ficar puto comigo, vamos lá. Conteúdo ilimitado. Sim, 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 caras, é o seguinte, o yokai, que é muitas vezes descrito como os demônios, na mitologia japonesa, cara, eu não acho que eles sejam necessariamente demônios, são criaturas sobrenaturais, tá, claro, é, você pode associar isso a, já como demônio, espírito, só que, pra cada yokai, existe, é, uma função que, pelo menos, segundo a mitologia japonesa, pode ser boa ou pode ser ruim, né, então, você tem o yokai, que é tido como um demônio, né, como os onis, você tem os espíritos, você tem os monstros, né, que são os bakemonos, que é literalmente monstros, é, então, são aqueles tipos de yokais, que são mais feios, que são mais, é, violentos, que, que atacam vilarejos, atacam pessoas, à noite, são, são, digamos, seres do mal mesmo, mas você também tem, é, os yokais, que trazem boa sorte, que abençoam colheitas, isso tudo, segundo a mitologia japonesa, que fazem diversas, boas ações, para o pessoal, então, o que acontece, existem as classes sobrenaturais, as classes demoníacas, espirituais, e, as monstruosas, as monstruosas, né, o que acontece, é, alguns desses, é, yokais, eles tem essas misturebas de, de, humano com animal, por exemplo, você tem o kapa, que é uma criança do rio, seria como se fosse uma criança, em forma de sapo, meio tartaruga, ah, que, que tem um, um buraco na sua cabeça, onde, onde ela, tem um pouco de água, para ela não perder os poderes, fora da água, você tem a kitsune, que é a raposa, né, nada mais é do que uma raposa mesmo, mas é uma raposa, sobrenatural, que anda, e abençoa lugares, inclusive, tem pessoas que, rezam para a raposa, em templos, você tem a Yukiona, a mulher da neve, você tem o Tengu, que seriam, os cães sagrados, é, que pregam peças, que, são assim, digamos, eu considero, até os Tengus, como se fossem, os Saisis Pereire, do Japão, porque eles pregam, bastante peça, cara, e, tem também, claro, os Onis, que, além de serem, os ogros, os demônios, eles também, são, digamos, os guardiões, lá, dos portões, dos infernos, segundo, a mitologia japonesa, e, e é isso, só para resumir, os Ocais, os Yokais, desculpa, são, seres sobrenaturais, da mitologia japonesa, que, é uma espécie, de explicação, para diversas, manifestações, da natureza, que eles encontraram, assim como, existem para algumas religiões, que, a chuva é um deus, que, o vento é um deus, os Yokais, seriam manifestações, da natureza, que são, então, é, vistas como, seres sobrenaturais, para os japoneses, muito foda, né mano, isso é louco, muito da hora, sim, sim, e, a gente vai começar aqui, ouvinte, falando primeiro, aí dos Onis, que é, para mim, um dos mais fodas, eu acho muito da hora, eu matava muito Oni, estava muito Oni, do Nio, era muito foda, você está me fazendo, ficar com uma puta vontade, de jogar Nio, hein cara, puta merda, eu recomendo, recomendo, recomendo mais um, do que os dois, você me desanimou, você falou, que o Nio, o cara tem que ficar, fazendo um monte, de malabarismo, para o cara jogar, tem que trocar postura, um monte de coisa, não é isso, eu fiquei meio desanimado, é, tem a postura alta, postura média, postura baixa, aí você tem que focar, bastante em build também, build é o mais importante, não importa você ter, eu estou em casa, então cara, se você souber, montar uma build, foda, mano, já era, se você souber usar, os ninjuts, se você souber usar, as maldições também, cara, você vai que vai, é muito foda, pô, mas o Nio, o personagem, não é um samurai, ele é tudo samurai, ninja, porra toda? Não, ele é um samurai, estrangeiro, ele é da Inglaterra, por isso que ele é louro, daquele jeito, né? Não, ele é branco, é o cabelo branco, é, mais ou menos, queixão quadrado, hanterais, da hora, muito foda, e antes de eu entrar aqui na, no primeiro que vai ser o Oni, eu vou contar uma breve historinha aqui, que eu achei muito foda, é, no antigo Japão, existia um homem que sempre havia tido uma boa sorte em sua vida, ele havia nascido em uma boa família, e por isso ele herdou o título de samurai, e após uma longa viagem, o samurai, ele estava muito cansado, e por isso então ele amarrou o seu cavalo em uma pedra, e aproveitou para tirar um cochilo sobre ela, mais tarde, ele acordaria aí com os relinchados tenebrosos do seu cavalo, o animal havia sido encolhido, e estava sendo levado por formigas, em direção a um pequeno buraco na rocha, muito foda, se liga, é muito da hora essa história, O samurai, ele tentou agarrar o cavalo pelo rabo, mas acabou caindo no feitiço, que o fez encolher também junto com o seu animal, o samurai e o cavalo, fizeram uma viagem mística, para outro plano espiritual, então ele chegaria a um lugar obscuro, e não fazia ideia de onde estava, e foi quando eles viram grandes campos de arroz, onde havia vários trabalhadores, lavrando a terra, e sendo açoitados por demônios, aquele lugar ali só poderia ser a terra dos Onis, e assustados aí com isso, do nada apareceu um enorme demônio, vermelho se dirigindo a rumo do cavalo e do samurai, e com certeza esse demônio aí, esse Oni, era o líder dos Onis, então aí esse samurai pensou rapidamente, se prostrou em frente ao demônio, e ofereceu o seu cavalo, perante o demônio aí, para sobreviver, e o homem ele ficou aí satisfeito, o demônio ficou satisfeito, pois não era comum para ele receber oferendas, nem nada, ele tinha o ato de pegar tudo que ele quisesse, e foda-se, então o cara teve, essa ideia aí de se prostrar, à frente dele, e dar o cavalo, e aí como sinal de boa vontade, o demônio permitiu que o homem voltasse para a terra dos mortais, e ainda lhe daria uma compensação pelo cavalo que ele deu ao demônio, então ele entregou uma sacola cheia de ouro, pois ele sabia que, o quão ganancioso eram os homens, e o quão eles adoravam esse pedaço de metal, que na terra dos demônios aí não tinha a menor serventia, daí então o homem disse que ele poderia voltar ao plano terrestre, com a condição de jamais falar sobre aquela passagem secreta existente na rocha, na rocha misteriosa, e assim o samurai partiu de volta para o seu mundo, e ao retornar, o samurai, apesar de, aí ele abriu a sacola, e viu que, pô, tinha muito ouro ali, ficou impressionado com aquela fortuna, e, realmente aí esse cara parecia ter muita sorte, e agora como um novo rico aí, ele decidiu abandonar o seu daimio, e comprou aí uma bela propriedade para poder curtir a sua vida, daí então ele passava os seus dias gastando o seu dinheiro com mulheres e bebidas, e suas atitudes aí, que ele teve com isso, levaram ele rapidamente a dilapidar aí todo o seu patrimônio, então não demorou muito para ele se tornar um alcoólatra, e acabou com toda a sua fortuna, e foi aí que a sorte abandonou ele, agora ele se tornou um Ronin, arruinado, e tentava aí arrumar bebidas, muito foda, por isso que eu gostei dessa história, me identifiquei, daí então ele começou a querer arrumar bebidas aí nas tavernas, mas os taberneiros se recusaram a vender para ele, porque sabiam que ele não tinha dinheiro para pagar, foi aí que o tal Ronin agora, começou a se gabar de que ele conhecia um demônio, e que tinha um amigo aí, ah, eu tenho um amigo demônio e tal, e ele pegou e falou assim, pô, eu posso provar e tal, e os caras falaram, beleza, então me prova aí, daí então os taberneiros começaram a rir dele, mas deu uma chance, daí então eles voltaram àquela pedra, e o trato foi que se ele conseguisse provar que ele conhecia um demônio, ele poderia ter bebido de graça pelo resto da vida, daí então eles voltaram lá na rocha misteriosa, e ele começou a procurar a entrada, mas não conseguiu encontrar nada, enquanto todos riam do homem aí, do Ronin, que julgavam ele ter enlouquecido de tanto beber, foi quando o homem começou a ser aí tragado pelo buraco, que se abriu na rocha, e todos os presentes aí ficaram aterrorizados, e fugiram, e deixaram o homem para trás, e já os demônios aí, na hora que ele entrou nesse buraco, ele caiu em frente ao demônio chefe lá, e o demônio pegou ele pela mão lá, trouxe ele para perto dos dentes afiados dele, e disse que desejava devorar e quebrar ele em pedaços, por ter quebrado a promessa aí, só que ele disse que a morte aí seria quase como uma bênção para ele, pelo crime aí de ter quebrado essa promessa aí, então ele foi condenado aí a trabalhar nos campos de arroz, sobre os açoites aí dos Onis, pela vida inteira, eternamente, muito foda, caralho maluco, que maneiro cara, da hora demais mano, na hora que eu vi essa história eu falei, vou trazer para o episódio, vale a pena, sim, sim, muito top, muito top, então agora aqui a gente vai entrar aí no Zoni, os Onis aí são criaturas da mitologia japonesa, e o termo Oni, ele é equivalente ao termo demônio ou ogro, porque tais aí podem descrever uma variedade grande das entidades, os Onis, eles são criaturas populares da literatura, arte e teatro japonês, e a aparência do Oni, o Oni aí é um humanoide, ele geralmente aí são bem grandes, mas às vezes também são pequenos, tem essa variação, e tem rostos aí de homens, macacos ou bestas, o que me faz lembrar também, já jogou Devil May Cry? Já, porque eu joguei todos os jogos, todos, aqueles Onis lá, inclusive cara, seu, seu, seu veado, você fica falando mal do DMC, DMC é foda cara, não, não é não, não é não, Rony, vamos falar sério, você zerou essa porra? Sim, eu tenho aqui no meu PS3, eu não gostei cara, não curti, a jogabilidade é da hora, mas de resto, então não, não, aí a gente tem que falar, a jogabilidade é boa, é mesmo a coisa que você fala, que o Telegram fãs 2 é bom, ué, não cara, mas o Dante não ficou, não pegou um namorado viadinho, no meio da campanha, a questão é que, só por causa do cabelo, em um do Dante, os caras ficaram putos, cara, pô, ficou legal cara, foi da hora, não, nem é isso, é a atitude dele, que não tá mais uma atitude da hora, ele tá um arrogante, cuzão, não é o arrogante da hora, eu senti essa diferença, tá, 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 eu acho que eu gostei do jogo, por causa da jogabilidade, porque, tanto a jogabilidade dele, quanto, os cenários, a arte do jogo, eu achei muito foda, por exemplo, não sei se você vai lembrar, tem uma cena lá, que ele vai atrás de uma vampira, ou é uma sucuba, não lembro agora, que tem uma, uma fase meio, meio LSD, tudo, tudo brilhando, piscando, cara, eu achei, achei muito foda aquela fase, cara. Aquela fase, eu lembro que eu joguei ela aos pouquinhos, porque tava me incomodando as vistas já, não sei se é porque a minha tela, ele tava muito brilhada, mas eu lembro dessa fase aí, mas assim, jogabilidade é boa, eu confesso, mas de resto, não desceu muito não, e, continuando aqui, ele frequentemente, aí, possui chifres, alguns variam aí, desde, pequenos chifres, e chifres longos, tem essa diferença entre eles aí também, é, alguns aí, pontudos, e espiralados, que formam arcos como um antílope, então, quem tem imagem de um antílope aí, já teve a noção mais ou menos de como é o chifre aí dele, ou então, lisos aí também como um chifre de um dragão, eles são selvagens, é, na natureza, e raramente vestem muito mais do que um fudoshi, que é um trajezinho originário do Japão, que é uma espécie de tanga, e que deixa as coxas e as nádegas deles aí desnudas, e é utilizada em lutas na piscina, e é muito foda que no Nioh, tem um Oni gigantão, que realmente, você vê que é só uma tanguinha assim, o brilho dele de fora assim, é mó brisa, é fora, e ele é, só que ele é um Oni, é, um Oni com mistura de ciclope, ele tem tipo, só um olho assim só, aí o ponto fraco dele é o olho, muito foda, muito óbvio né cara, se o cara bota um olho gigante assim, o cara é ali que o cara tem que bater, só que pra você derrubar, se dar stun nele é chato, você tem que bater bastante, aí ele dá um stunado lá, que ele cai de cabeça pra frente, e só dá um, pô, maneiro, muito louco, então a variação mais famosa dos Onis, são com chifres aí, como de um boi, e trajando um fudoshi, que é um fudoshi de pele, de tigre, que ele pode ser relacionado aí ao kimon, a porta do demônio, através da qual os infortunados do mundo, devem passar, a porta, ela é encontrada no noroeste, ou no sentido do Ushi-Tora, Ushi e Tora, que são os sinais de boi e do tigre, o que me fez lembrar de um anime muito bom também, Ushi e o Totora, que eles também... Já ouvi falar, mas não tô lembrando agora não, é, eles usam, o ouvinte que quiser aprender um pouco mais, de mitologia japonesa, é um bom anime também, eu recomendo aí. um anime que eu vou indicar lá, quando a gente for falar do Kappa, mas é, Aracawa Underbridge, não sei se já chegou a assistir esse anime, já? Não, isso não. Muito, muito, muito engraçado, cara, mas assim, eu me aprofundo mais quando a gente for falar do Kappa, mas pode dar seguimento aí. Sim, e por outro lado, a aparência dos Onis é derivada aí, provavelmente, dos demônios chineses, importados aí dos contos do submundo budista, o Emadayo, o rei do Jhingoku, que seria o inferno. É imaginado aí, às vezes, como tendo dois assistentes, o Aka Oni, que é o Ogro Vermelho, e ao Oni, que é o Ogro Azul, ou Verde, que é até o exemplo do DMC3, que tem esses dois chefes aí, que é um Ogro Vermelho e o Ogro Azul. Verdade, agora que você falou. Você ganha as espadas dele. Sim, tô lembrando agora. Uma coisa que a gente vai perceber muito, falando da mitologia japonesa, é que muita coisa foi importada da China, né, cara? Sim. Então, até os próprios canjis do Japão, são coisas, são herança dos chineses, então, muita coisa, elas se misturam, né? Então, é bem interessante. Sabe por que esse podcast vai ser muito legal de fazer? Porque a gente pode referenciar muita coisa, que a gente já jogou, já assistiu, é muito foda. A cultura pop tá recheada disso, cara. Sim, de verdade. E o Oni aí, ele possui um porrete cravejado com pontas de ferro, que é o Kanabô. Mesmo que uma arma aí tão poderosa, pareça desnecessária nas mãos de uma besta tão amedrontadora, de qualquer maneira, esses Onis aí são descritos frequentemente, carregando estes instrumentos destrutivos. E uma dessa que você toma no coco é hit kill, tá? Falar pra você. O Ogro lá do Nioh? É, uma que você toma no coco, se você não tiver muito forte, é o hit kill, o seu sangue vai, vai que vai, fi. E eles são bem violentos. Tem uns golpes lá, que ele começa a girar esse, essa arma dele aí, pra bater em você, você tem que estar desviando. Os caras são bem... E tem até, pra você ver como é tão foda, tem até o Oni Ninja. Tem o Oni, que ele tem uma aparência de ninja, e ele começa a dar caminhota, dar pirouca, estrelinha. É muito foda, é muito daora o Oni no jogo Nioh. Muito daora mesmo. E o Oni aí, ele pode certamente ser encontrado torturando os pecadores no inferno, e ameaçam aí também os seres humanos neste mundo, procurando aí nas montanhas, e povoados de lugares distantes, e montando as nuvens como os espíritos do vento e do trovão. Enquanto aí nos contos folclóricos, os Onis, eles são geralmente criaturas aí maliciosas, antropófagas, a serem temidas e destruídas por heróis errantes. Ó eu aqui, hein? O Oni aí, ele pode também ter uma função protetora. As telhas Onigawara, elas são encontradas aí na extremidade de telhados japoneses, e são assim chamadas porque são curvadas originalmente dessa forma para se assemelharem à cara de um ogro, com semblantes ferozes, pretendendo espantar espíritos prejudiciais. Uma coisa também é que você encontra bastante Oni em telhado também. Teve alguns jogos que eu joguei que é de praxe isso daí. Às vezes você tá andando num cenário assim, do nada, cai um Oni na sua frente do telhado. Muito foda isso também. Já é uma coisa aí que eles usaram bem. E o Oni, ele é uma parte-chave aí do feriado japonês, conhecido como Setsubun. E este festival, ele marca o começo aí da primavera, e o ano novo no antigo calendário lunar. E pessoas com máscara do ogro são ritualmente afastados, simbolicamente protegendo o ano vindouro do infortuno e do mal. E há muito tempo, o Oni, ele poderia ser repelido aí pelo fedor de sardinhas ardentes e outros métodos. Mas hoje é o mais popular aí de lançar grãos de soja. Ou seja, Oni sojado. Oni sojado confirmado. Ou pior, na verdade, o Oni é basic, porque ele foge da soja. Então, aprendam o exemplo do Oni, fujam da soja. Fujam da soja. Leve o Oni como exemplo aí, ouvintes. É isso aí. Então, como eu disse, mas hoje é o mais popular de lançar grãos de soja, que é dito o Oni odiar, e gritando Oniwa Soto Fukawashi. Então, grite isso daí e corra da soja. Que significa ir para fora com demônios, venha a felicidade. Muito foda. Exato. Agora, como a gente já tinha dito um pouco aí de Oni na cultura popular, a gente vai adentrar um pouco mais. Os Onis aí, marcam presença em alguns games, animes, músicas, mangás e tokusatsus. Sempre estão presentes aí. E pra você ouvinte aí, que gosta do Dragon Ball Z, no anime mangá aí, o Mezu e Gozu são Onis Vermelhos e Azul que trabalham para Emma Dayo. Você lembra desse episódio? Eu lembro. Eu lembro, quando o Goku cai do caminho da serpente. Sim, muito foda. Eles usam aí blusas estampadas com a palavra Hell. Ô, nessa época, cara, nessa época, porque eu ficava... Porque assim, na época que passava Dragon Ball na Globo, eu ainda estava bastante nessa época de minha mãe querer me levar para a igreja e tal. Não que era um problema, só que assim, o jeito que ela fazia isso era meio zoado, mas enfim. E aí, tudo que parecia na televisão que pudesse ser um pouco diabólico, demoníaco, que lembrasse o capeta, o nego ficava querendo falar que é do diabo, né? Aí eu lembro desse dia, eu já tinha um pouquinho de base no inglês e aí quando eu vi que estava escrito Hell na camisa lá dos ogros, dos Onis, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que isso aí é do diabo? Aí eu lembro que eu fiquei pensando nisso, eu falei com um amigo meu, eu falei assim, cara, você viu ali que no Dragon Ball os bichos estão com o nome Hell, Hell, você sabe, é inferno em inglês, cara. Então, confirmado, Dragon Ball é do diabo, né? Aí eu ficava mó triste, cara, eu ficava mó triste porque eu pensei, poxa, eu gosto tanto desse anime, cara, não quero parar de ver por causa que é o Onim do diabo, tal, mas aí, cara, eu não poderia esperar que Hell na camisa de um Oni era o menor dos meus problemas porque isso aí era Dragon Ball Z no começo da saga, lá quando o Goku cai do caminho da serpente, mas quando veio Dragon Ball Saga de Majin Buu que era Satan, 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 meu amigo, aí o negócio ficou feio, cara, aí o negócio ficou feio, cara, puta merda, aí, aí depois, mas o próprio Akira Toriyama já falou que ele fez de propósito pra zoar com os ocidentais, ele já falou isso em uma entrevista que ele fez de propósito que é pra zoar com os ocidentais porque no Japão os caras, os caras, é, majoritariamente são budistas, então eles não acreditam no diabo, pelo menos não no diabo que a gente conhece, então pra eles Satan não quer dizer porra nenhuma, entendeu? Muito foda, o cara aí é, o cara aí é zica, pensou em tudo, da hora demais, essa história eu não sabia mesmo não, que bom, hoje eu tô sabendo o porquê ele fez isso, é um brincante mesmo, é um brincante, então como eu disse aí no Dragon Ball Z, o Mezu e o Gozu, eles são o Nisa, o Vermelho e o Azul que trabalham aí pro Emadaio, e já que passa aí a maior parte de seu tempo trabalhando no inferno, não são personagens tratados como monstruosos, na verdade são bem cômicos, os Onis aí de Dragon Ball Z são chamados de ogros na versão dublada, na série de músicas The Sister History of Vocaloid Hatsune Miku, e representada aí por uma máscara de Oni, já assistiu essa série já? Não, mas eu conheço, mas eu conheço a Vocaloid Hatsune Miku porque, e o que acontece? O ouvinte, calma aí, calma aí, eu vou me explicar, eu namorei uma mínima época na minha adolescência que era muito viciado em negócio de Hatsune Miku, de Vocaloid, então, então, assim, querendo ou não, eu acabei aprendendo um pouco dessa merda e querendo ou não, eu escutei muito isso, escutei muito Hatsune Miku, escutei muito tal da, acho que é Luca também, não lembro agora, da porra da Vocaloid, da Vocaloid nada mais é pra quem não entende, é um programa, né, que tem vozes de pessoas, né, a Hatsune Miku é interpretada por uma japonesa lá que eu não lembro mais o nome, o que acontece? Ela grava diversas frases, palavras, e o programa pega isso aí e converte numa música, por exemplo, você compra o programa Vocaloid e aí você vai usar a voz dessa intérprete, né, que é chamada Hatsune Miku pra você criar a música que você quiser, ou seja, se eu quiser criar uma música contando a história, sei lá, cara, de Nioh, né, um exemplo, aí eu vou lá, compro, pago o sistema Vocaloid e crio uma música com a voz da Hatsune Miku pra cantar essa história, como se fosse uma cantora de aluguel, mas só que virtual. E a Hatsune Miku é uma cantora, é foda falar isso, mas é uma cantora famosa, né, que inclusive tem até holograma em diversos lugares, quando você vai ver em alguns vídeos, você tem shows da Hatsune Miku em holograma, ou seja, uma personagem 2D que tá lá em holograma cantando pra um monte de otaquinho beta que ficam gritando, achando que uma personagem de 2D é real, né, tá bom, e enfim, é isso, cara, e tem diversos jogos da Hatsune Miku, tem uns, você sabia, o Ronin, não sei se você já sabe disso, mas você já viu uns vídeos antigos de meme que tem uns personagens de Dragon Ball Z fazendo uma dança meio gay, rebolando, já viu aquele vídeo do Hulk, Hulk rebolando, sabe como é que é? Eu assisto o cheat post aí direto, parece, então, isso aí, isso, esse meme, ele é feito num programa chamado MMD, que é Miko Miko Dance, se eu não me engano, acho que é isso, acho que é Miko Miko Dance, esse programa nada mais é do que um programa feito pra fazer os videoclipes da Hatsune Miko, e aí, cara, o pessoal pegou esse programa que faz o, que você coloca lá a textura 3D do personagem, no caso seria da Hatsune Miko, mas os caras avacalharam, botaram um monte de meme, botaram Hulk, botaram Dragon Ball, botaram um monte de coisa, aí por isso que fica aquele personagem Dragon Ball rebolando, o Hulk rebolando, porque eles fazem nesse programa MMD, e agora eu tô me sentindo muito mal por saber muito dessa merda, agora vamos continuar o podcast que eu tô me sentindo mal, eu ia te pedir pra cantar uma música, mas foi vergonha demais, aí tomando seu cu, cara, e agora um dos meus jogos preferidos, Onimusha, cara, joguei muito Onimusha, muito bom mesmo, em Onimusha, os Onimusha protegem os humanos dos chamados Gamer, outro tipo aí de demônio, e os personagens principais recebem, no caso aí de Onimusha 1 e 3, uma manopla Oni para ajudar, já em Onimusha 2, personagem principal, faz parte de um clã descendente dos Onis, que é o Jube, eu lembro até hoje, você tá andando lá do nada, uma vozinha, Jube, aí você fica, cara, eu não tinha também essa voz, muito foda, e em jogos aí como esse, é possível ver a criatividade atual em criar variantes de seres como esse, além de Morto Vivo, Yokai, e outras criaturas. No anime aí, mangá, Naruto, agora os ouvintes aí vão gostar, o Jube aí, que é a forma máxima dos caudas aí, que é a décima cauda no caso, ele tem a forma aí de um Oni, só que com 10 caudas e seu olho possui um Sharingan, essa eu não sabia, eu não sabia que ali era uma forma de Oni, aquele Jube. Ah, cara, eu me recuso a ter conhecimentos de Naruto, cara, desculpa, cara, isso eu não vou poder te ajudar não, cara. Eu confesso que eu assisti Naruto até a reunião dos 5 Kage, acho que é o episódio 50 do Shippuden, se não me engano, depois disso aí eu nem quis mais saber, cara, não tanquei, era muita aleatoriedade, cara. Eu só tanquei porque eu pulei os filler, eu cortei os filler e fui só no canon mesmo, aí deu pra tancar, se não, esquece. E no anime, mangá, Guntz, os protagonistas participam de uma missão em que devem eliminar os aliens, o Ni, mas eles não têm a aparência horrenda, são homens adultos, comuns, com poderes diferentes, como o controle do fogo e o poder de se transformar em qualquer pessoa ou animal. Relatar aqui também que no Guntz também aparece Kappa também, dá até dó dessa cena, é um Kappa que se enrola. Mas é o moleque que tem o alho poró que é o Kappa, é isso? Aquele que fica comendo o alho poró? É, se não me engano, ele é um Kappa. Caralho, não saberão, eu vi desse anime. Não vou falar com certeza porque eu não sei, mas pela lembrança que eu tenho parecia ser muito um Kappa mesmo. Aquela cena é foda, dá até dó. Dá mesmo. E agora, agora pra Pokémon, nunca, não sei de nada sobre Pokémon, o Electabuzz, ele é inspirado no Oni. Você conhece esse Electabuzz? Não, cara, de nome eu não tô lembrando não, bicho, sinceramente. Sim, é, Pokémon não é comigo, ouvinte aí souber. Agora na série de TV Kamen Rider, Ribic, esse aqui é de sua tempo, hein? Esse aqui é de sua época. E de que ano? Eu não tô lembrando. Ah, Kamen Rider é o quê? Anos 80? Cara, Kamen Rider existe até hoje, você sabe disso, né? Kamen Rider todo ano tem um, é igual uma alhação, cara. Kamen Rider, Kamen Rider, se eu não me engano, o primeiro, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas é o Kamen Rider Amazon, se eu não me engano, que acho que é de 76, se eu não me engano, e aí vai, aí tipo, cada ano tem um Kamen Rider diferente, né? Vai ano após ano, vai mudando o Kamen Rider, eu não sei qual é o Kamen Rider que tá hoje atualmente, eu sei que o Kamen Rider que eu vi na manchete era o Kamen Rider Black, e ele era de, acho que era de 85, não, acho que era 88, mas eu não vi 88, eu não sou tão velho assim não, é porque na manchete tiveram vários e vários reprisos, então eu pude ver anos depois. Uhum, da hora. E, então, nessa série de TV, Kamen Rider Hibiki, os vários Kamen Riders aí tem habilidade de se transformar em guerreiros com aparências de Onis. No anime, Histórias de Fantasmas, eu já, acho que eu já assisti isso aqui, eu tenho uma lembrança. Muito bom, acho que é Gaku no Kaidan, se não me engano, o nome em japonês. Eu acho que eu já assisti já, porque eu já assisti bastante anime também, teve uma época otaku minha aí, eu disse aqui vários animes, eu lembro de ter assistido algo. Ele tem a aparição aí de Oni chamado Amano Jaku. No jogo Aonii, Oni Azu, que assombra uma casa no norte da cidade, é o antagonista. Aonii é um RPG maker. Ó, RPG, vou dar uma olhada, se for legal. Agora no desenho animado aí, as aventuras de Jack Chan, outro desenho muito legal também, assisti a pra caralho, muito foda. Ô TV Globinho, hein? Que saudade. No decorrer aí da quarta temporada, o Jack Chan, ele precisa enfrentar máscaras Onis que ganham vida ao serem usadas. Agora é pros tetolas, hein? No jogo de Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask, o protagonista aí pode se transformar em Oni Link ao final do jogo, com alguns critérios para isso. Nesse jogo, o Oni é referido como Date. Da hora. Agora em Suika, Ibuki e Yugi Hoshiguma, são duas Oni em forma de garotas, na série Toho Project. Eu já ouvi falar, só não assisti ainda. Já ouvi falar também, cara. E algo me diz que essas Onis aí são pra fazer os moleques descabelar o palhaço, cara. Certeza, cara. O cara, bota duas personagens em demônias 2D, não é pro cara ter medo. Você acha mesmo que o japonês bota Kuié em anime pros caras terem medo? É pros caras abronharem, porra. Sim, de fato. É o Sissi Hip no japonês. E ambas aí possuem chifres longos e adoram beber sake e tem uma força física aí descomunal, apesar das aparências. É, então deve ter uma aparência bonitinha, tem razão. Sim. Agora no mangá Shaman King, só assisti o anime, é muito legal, era da hora, assisti quando criança, gostava muito. É, o anime passava, se eu não me engano, era na Fox Kids, eu cheguei a ver também. Uhum, muito foda. Aparece aí o grande Oni, esse é visto aí por Raul. em sua primeira vinda e é quem dá a Raul o poder de reencarnar a cada 500 anos a fim de participar da Shaman Fight até realizar o seu sonho de criar um mundo só de chamas. Falando em Shaman King, mano, a musiquinha do Shaman King e a do Yu Hakusho foi a que mais me marcou, mano. Ficou muito foda aquelas musiquinhas. Pô, as músicas do Shaman King, tanto a primeira, a segunda abertura e o encerramento era do caralho, né, irmão? Muito bom, cara. Até hoje tem, eu lembro assim, da musiquinha da hora. Agora na série de jogos eletrônicos aí de luta Mortal Kombat, os Onis são uma raça de seres demoníacos que habitam o reino de Nithelhelm, que seria o submundo lá do jogo. São descritos aí como grandes criaturas monstruosas possuindo garras afiadas e geralmente dois longos chifres que crescem ao lado de suas cabeças, embora não pareça ter uma forma humana. Há alguns que são mais parecidos com macacos e com olhos amarelos brilhantes. Na história de MK, Mortal Kombat, dizia-se que os Onis vagam pelas terras desertas de Nithelhelm, sempre em busca de almas condenadas para atormentar. muito foda. Agora aqui no anime Urusei Yatsura, uma das personagens principais, a Loon, ela é uma extraterrestre classificada como Oni. No jogo Warriors Orochi 3, Muzo Orochi 2, eu tenho esse jogo, eu tenho a coleção completa aqui, baixei, acho muito foda, lançado aí pela Koei Tecmo, há um personagem chamado Shuten Doji, que é o líder aí do Zonis. No anime Toriko, no anime Maga Toriko, também já assisti Toriko, caralho, aqui tô... Cara, eu comecei a ver Toriko, achei meio chato, cara. Depois eu existi. Eu consegui tancar, eu tanquei, eu tanquei. É 130 e pouco episódio, episódio pra caralho. Ah, cara, eu não achei que aquele personagem teve tanto carisma assim, não, cara. É, ele é meio que um Goku piorado, come pra caralho, é muito zoado, cara. É, no Toriko aí os Onis, eles são seres demoníacos que se manifestam a partir do apetite do hospedeiro, tendo o protagonista um Onis vermelho e outro azul. Aí agora, na terceira temporada da série americana de TV Teen Wolf, já me recomendaram essa merda, mas eu, pela capa, eu já falei, não, não é pra mim. Não, parece série de adolescente zoado. É, é isso mesmo. Os Onis aí são retratados como criaturas demoníacas, protetoras, que vêm das sombras, a fim de eliminar o espírito de um kitsune das trevas, o Nogi Kitsune. No jogo eletrônica Tomb Raider de 2013, hoje tem Oni no Tomb Raider de 2013, essa eu não sabia, e é o que eu joguei, mas... Também não tô lembrando não, cara. Acho que eu não presto atenção na história, porque faz muito tempo que eu joguei mesmo. Os Onis aí são criaturas que habitam a ilha de Yamatai, com a função de proteger a rainha Rimiko, uma das antagonistas do game. Agora, no jogo eletrônica Overwatch, nunca joguei, mas fez sucesso pra caralho que eu lembro, o personagem Genji recebeu uma variação de visual, que seria a skin chamada Oni, que é inspirado nos próprios Onis. Na segunda temporada de Avatar, a lenda de Yang, outro desenho muito foda também, muito legal esse desenho, X-Tia pra caralho, Nickelodeon. O personagem Zuko, ele assume alter ego de espírito azul e usa uma arma, uma máscara com a aparência de um Oni. No 18º episódio do desenho Master Handrop, não conheço, ele é adaptado à lenda do Momotaro, onde tanto no episódio quanto na lenda aparecem os Onis. No jogo Dead by Daylight, foi lançado o capítulo 14, Cursed Legacy, onde o assassino da vez é Oni. Ah, hoje que eu tava estudando esses bagulho aqui, eu vi. É legal até a skin, muito foda. E agora aqui no anime, em mangá, Kimetsu no Yaba, também é um anime muito foda também, bem feito pra caralho. O vilão Muzan, ele se transforma suas vítimas em Oni. Mais conhecido como Michael Jackson. É, o Michael Jackson, é isso mesmo. Sim. Primeira vez que eu vi ele, já vi na mente, o Michael Jackson? Muito legal, Muito louco, cara. É foda. Agora vamos falar do Tengu aí, Tengu é da hora também. Vamos falar então agora sobre os Tengus, as criaturas fantásticas do folclore japonês. Bom, os Tengus, eles são uma espécie de goblin. Algumas lendas dizem que eles têm, são tanto na religião budista quanto na Shintoista, né? Então assim, eles estão presentes em várias religiões. Os Tengus, eles habitam florestas, montanhas, e tem um traço físico mais marcante por causa do nariz comprido, né? Então você vê bastante o Tengu com aquele narigão, né? Será que o narigão do Tengu inspirou alguma coisa aí, Ronin? Será que... É, eu fiquei... Eu vi que tem conotação sexual, mas eu não vi tanto sentido. Não, mas aí vai que os Tengus vivem entre nós sob o nome de outro tipo de... Ah! De povoado. Será que isso aconteceu, cara? De agudes, né? Tá bom, tá bom. A maioria deles também tem barba, alguns Tengus tem cabeça de pássaro. Eles eram tidos como grandes artistas marciais. Esses de cabeça de pássaro é que são conhecidos mais como artistas marciais, né? Bom, acreditava-se que eles possuíam vários poderes sobrenaturais, entre eles a capacidade de mudar de forma, ventriloquismo, teletransporte, telecinese, habilidade de penetrar no sonho dos mortais, ou seja, de fazer aquela boa e velha bagunça. Tá vendo porque ele parece bastante com o Saci Pereire brasileiro, porque todos esses poderes que os Tengus têm é poderes de quem gosta de ficar pregando peça, né, cara? Então é uma coisa bem interessante. Bom, o Tengu, ele é um guerreiro habilidoso, mas a sua principal diversão é causar desordem. Eles gostam de pregar peças em sacerdotes budistas que incorrem do pecado, do orgulho. Ou seja, aqueles sacerdotes budistas que se orgulham demais, que se acham os fodões, os Tengus vão lá e atanazam a vida deles, cara, eles perturbam esses sacerdotes. As autoridades que usam seu poder ou sabedoria para adquirir fama, ou seja, policiais, políticos que gostam de usar o seu poder de forma abusiva, ou pessoas muito sábias que gostam de usar da sua influência para fazer o mal, os Tengus vão lá e pregar peças nessas pessoas. E também os samurais que se tornam arrogantes. Inclusive, o que se diz é que os Tengus nada mais são do que esses samurais ou pessoas que eram arrogantes, eram mal comportadas, pessoas que faziam mal para os outros em vida e quando elas morrem, ao reencarnar, elas voltam como os Tengus. Os Tengus têm antipatia com aqueles que contrariam as leis do Dharma. As leis do Dharma seriam as leis da evolução, as leis naturais do bem. Vamos botar de uma forma bem leiga aqui, não é exatamente isso, mas o Dharma é uma coisa muito profunda, mas se a gente for ficar batendo nisso aí, vai dar duas horas de podcast. Bom, os Tengus eles eram desenhados de duas formas diferentes, o Karasu Tengu com o corpo humanoide, mas com a cabeça de corvo, os Konoha Tengu com feições humanas, mas às vezes dotados de asas longas e nariz, desculpa, de asas e longos narizes, os Konoha Tengu eles eram representados às vezes carregando uma pena, era comum ver nos festivais máscaras representando seu rosto. Inclusive, as máscaras Tengu é uma coisa muito presente em diversas passagens que você vê aí na mitologia, mitologia não, mas na cultura pop, diversas séries, animes, você vê os caras com a máscara do Tengu. Sim, e o meu preferido é o Konoha Tengu, porque eles são zika aí nas artes marciais, acho muito foda. Esse cara é porradeiro. A palavra Tengu quer dizer cão do paraíso. e possui o equivalente na mitologia chinesa, o Tienko, cão celestial. As origens das lendas dos Tengus datam do século VI, logo após o início da expansão do budismo no Japão através da influência da Coreia e da China. Eram particularmente fortes nos arredores do Monte Kurama, onde acreditava-se que ficava a morada do grisalho Sojobo, o rei dos Tengus. O Sojobo é um puta Tengu presença, um grandão, um bichão com uma barba branca que é o rei da porra toda. Eu vi umas pinturas e achei muito foda. Sim, sim. Quando ele sendo gordão achei da hora. Pois é. Mas é uma coisa até que eu já vi em alguns relatos no Japão se tem essa noção de que um cara muito gordo é um cara muito forte. Tem essa noção meio distorcida porque não é bem assim que funciona. mas o Japão bota aqueles caras parrodão gordão como se fosse um cara muito forte. Sim. As lendas que contam a história do guerreiro Minamoto no Yoshitsune O Minamoto no Yoshitsune foi um general do clã Minamoto no Japão que viveu durante os últimos anos no período Heian início do período Kamakura ou seja só vale lembrar que ele foi um general muito pica não vamos nos atentar muito a história dele porque dá pra gente abordar em outra situação não aqui Bom eles relatam que esse Minamoto ele foi aluno do rei dos tengus no caso o Sojobo que teria lhe ensinado habilidades mágicas de esgrima por isso que ele era tão foda Existem histórias que descrevem encontros entre os tengus e personagens históricos verídicos como o Daimyo Kobayakawa Takakage o Daimyo é um título pra um cara que ele é dono de terras é um cara rico um cara que tem muitas terras então o Daimyo no caso ele é só pra lembrar que é um cara importante bom esse Kobayakawa teria conversado com outro rei dos tengus ao pé do Monte Rico séculos depois os tengus começaram a ser considerados formas de divindades tintoístas que guardavam as montanhas o papel dos tengus foi mudando drasticamente ao longo do tempo em algumas épocas eram tidos como ladrões de crianças enquanto no período Edo orava-se aos tengus para que ajudassem a encontrar crianças perdidas é 8 ou 80 o negócio né cara ou o cara sequestra ou o cara resgata sim faz os dois papéis foram considerados também guardiões de templos ainda durante o período Edo os tengus eram o tema de várias pinturas no estilo ukiyo-e cara essas pinturas ukiyo-e eram pinturas muito famosas nessa época do Japão e era conhecida vulgarmente como pinturas de estampa pinturas que estampavam tecidos e por muitas vezes eram pinturas pornográficas ou seja o camarada fazia lá umas pinturas meio salientes para sei lá para guardar não sei nas quais os seus longos narizes recebiam uma conotação ora cômica ora sexual o tengu agora vamos dar uma olhada nas aparições do tengu igual o ronin relata lá dos onis vamos falar um pouco dos tengus tengu aparece também como chefão do jogo dead or alive 2 no jogo art of fighting o personagem takuma sakazaki ou mister karatê aparece como chefe final vestido com uma máscara de tengu ayasha meimaru é uma tengu fotógrafa em forma de garota na série de jogos touhou project algumas vezes representada com asas de corvo aya vive numa montanha e carrega um leque capaz de criar poderosas rajadas de vento assume-se assume-se que um momiji inubashiri outra garota da série também seja uma tengu ele também aparece como tengu man em megaman battle network 6 fausar desculpa megaman battle network 6 fausar ele é um personagem utilizável pelo jogador ontengu aparece em history strongest disciple desculpa kenishi também conhecido como shishou saikyou no deshi kenishi cara eu vou colocar essas coisas né oi é o que é um é um jogo ou um anime é um anime é muito foda do kenishi ele é um betão apanha pra todo mundo tá ligado aí ele tá andando na rua aí aquele clássico tromba com a com a mina lá aí tem os bullers dele que fica bulinando ele batendo e tal aí ele tromba com essa menina aí os caras vão tentar fazer bully com ela e os caras tomam um pau pra essa mina porque ela magia de karatê magia de judô magia porra toda aí ele vai lá e fica tipo caraca mano como que você sabe lutar assim não sei o que aí ele vai lá e ela fala assim ah você quer aprender a lutar e tal aí ela leva ele no dojo aí chega lá ela tem acho que seis mestres aí um dos mestres tem essa máscara aí de de tengu muito foda esse anime é da hora é bem engraçado mas tem a manginice de sempre né sim com certeza eu vou tentar colocar essas descrições essas referências na descrição mas eu acho muito difícil porque é muita coisa não deve caber mas enfim vou tentar depois bom no tokusatsu jiraiya série de tv dos anos 80 tengus são inimigos constantes e às vezes servem como alívio cômico eu lembro disso cara jiraiya é uma série muito foda cara eu acho que jiraiya é bom até hoje pelo menos a minha concepção eu tenho que assistir não é cara se você ignorar os efeitos especiais ultrapassados é uma boa série cara eu gosto em pokémon o pokémon chifrit é baseado no tengu no jogo eeve online tengu é o nome dado a uma espaçonave de terceira geração da classe creaser no jogo yugio o tengu também está presente na carta reborn tengu no programa infantil japonês escola dos monstros bakero shogaku cara esse escola dos monstros horrorinho passava na tv cultura não sei se você lembra dessa época cara esse programa era tão bizarro que quando eu assisti essa porra eu pensava que essa porra era um delírio coletivo saca porque é porque passava num horário eu acho que era no sábado às duas da tarde e depois eu nunca mais encontrei informação nenhuma você não encontra episódio pra baixar você não encontra você não encontra muitas informações sobre esse sobre essa série sobre esse programa infantil tinha uma professora que era que era uma tipo como se fosse um demônio alguma coisa assim e quando os alunos ficavam é cara quando os alunos faziam bagunça na escola a professora tava de costas escrevendo no quadro aí ela virava e apareceu uma cara demonica nela eu na época que eu assistia essa merda eu ficava morrendo de medo dessa porra aí depois eu nunca mais tive notícias dessa série eu achava que não existia eu achava que era coisa da minha cabeça mas depois eu não não achei mais pra baixar episódio pra pra ver umas cenas no youtube enfim é foda então temos um Lost Media então né é bom o protagonista humano nobiro é adotado por uma família de tengus né os caras o tengo eu lembro disso composta por metengo cara eu zoava muito essa porra do saldo metengo o metengo e o seu marido o tengo é cara olha que o metengo é o nome da mina viu e mais tarde o filhote do casal cotengo né é foda só que é porque é uma coisa de japonês o co é pequeno japonês é co tengo pequeno tengo o tengo é grande agora o metengo eu não sei explicar não deve ser uma pornografia é o do meio é o do meio será que é do meio talvez seja fica no meio das pernas tengus aparecem no filme Might Morph Power Rangers The Movie desenhados por Joseph porro cara só tem pornografia essa porra um tengu aparece também na série mangá Rosario to Vampire retratado com uma máscara tengu que esconde seu rosto exatamente igual a máscara no mangá não é retratado com asas tengu também é utilizado nos quadrinhos do Batman logo após o arco a queda no mocego quando Bruce Wayne já fora de forma já fora de forma e sem os reflexos necessários para ser o Batman procura Lady Shiva para treiná-lo ela é uma assassina internacional cujo único propósito é provar em vida que é a melhor lutadora do mundo ela usa a máscara de tengu uma alusão ao mocego para matar um mestre de artes marciais que tem sete discípulos e tentam vingar a sua morte mas quem usa a máscara de tengu e tem que enfrentá-los é o Bruce Wayne como um jogo de vida e morte arquitetado pela mortífera sensei no mangá Toriko de novo Toriko aqui o chefe do ranking número 3 Tengu Buranki é baseado em um tengu que também apresenta as características de um Konoha Tengu no mangá One Piece um dos personagens chamado Usopp é comparado com o Tengu pelo seu nariz grande no mangá Gantus aparece um alienígena com a aparência de um Hanadaka Tengu no arco de Osaka com a sua primeira aparição no volume 21, 22 no mangá não cheguei a ler não não sei se isso tem no anime só vi o anime do Gantus no mangá também só vi o anime o mangá não cheguei a ver sim no mangá e anime Naruto diversas formas de habilidades Susanoo tem aparência semelhante aos Tengu é verdade Susanoo tem o preço de Tengu mesmo sim na HQ virtual Teenage Mutant Ninja Turtles os Totorogas Ninjas episódio 0 Tales from the Turtle Lair o mestre Splinter assume a identidade de um ninja mascarado como um Tengu enquanto treina seus quatro discípulos na novel e anime o Shoten Kazoku Kyoto é habitada por grupos de Tanuki e Tengu há anos Tanuki pra quem não sabe são os Guashinins que também na mitologia japonesa eles dizem que os Guashinins tem poderes sobrenaturais que podem até se transformar em pessoas vivendo ao lado de humanos e que são inconscientes da existência dessas criaturas no jogo Sekiro olha aí Sekiro que você gosta Sekiro Shadows Die Twice aparece um NPC chamado Tengu de Ashina que oferece uma missão em troca de uma nova página de técnicas ou skills para o protagonista ele é um filho da puta tá porra cara você já me deu spoiler se eu for jogar o Sekiro agora eu vou saber que ele é um filho da puta aí eu vou matar ele de primeiro não mas eu não falei pra matar eu falei que ele é um filho da puta só isso no segundo episódio do anime Kimetsu no Yaiba aparece um caçador de demônios com a máscara Tengu tá é o mestre lá do cara esqueci o nome do personagem principal do Kimetsu enfim no jogo Tanjiro é isso aí o Tanjiro exatamente esse cara da máscara Tengu ele ensina o Tanjiro lá umas paradas lá na respiração né no morro no jogo Ayakashi Romance Reborn Kuya um dos protagonistas da série é um Tengu apesar de manter forma humana enquanto está em público suas asas aparecem assim que ele está entre conhecidos de acordo com ele é muito cansativo manter a aparência humana Tengus são monstros inimigos nos jogos Nioh e Nioh 2 eles têm aparência de pássaros e poderes de vento muito foda pois é o do do Sequeiro aí nem se você conseguir tentar matar ele da primeira não tem como não porque ele é importante para a história não ele é aquele importante para a história ele é um NPC que depois você vai jogar você vai entender muito foda então aqui para o último aqui da nossa listinha aqui é o querido Kappa o Kappa é uma criança do rio ou Kawataro também chamado de garoto do rio ou ainda Koatora que é o tigre do rio ele é um yokai aquático do folclore japonês ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico os japoneses acreditam que há algumas maneiras de se proteger contra um Kappa maldoso os Kappas eles deram também o seu nome a uma forma de sushi e é uma série de animação Kappa Mikey foi essa aqui que você comentou né não a que eu queria comentar é a Aracau Underbridge é uma série que é uma série que mostra vários personagens do folclore japonês mas é muito muito engraçado porque é uma série totalmente nonsense cara é o tipo de série poxa eu acho que é pior que então é mil vezes pior que então então eu quero ver cara é muito louco é coisa assim é coisa de maluco se você não tiver saco pra coisa que não faz o menor sentido você não não pode ver Aracau só que uma coisa eu te prometo mesmo que a série não faça sentido ela é engraçada cara não importa mesmo que você poxa cara que série tipo assim não tem luta não tem não tem uma história que faça muito sentido mas é engraçado cara você vai rir do começo ao fim é uma série muito muito zoeira cara muito boa mesmo ah então vou assistir já me interessei já preciso dar risada tô muito de cara muito boa muito boa essa série mesmo aí sim e falando aqui um pouco da forma física dos queridos capas ele é um espírito anfíbio do folclore japonês quando plenamente desenvolvido um capa tem o tamanho de uma criança até de 10 anos e ele é hemafrodita e a sua pele é escamosa e verde amarelada tem cara de macaco costas de tartaruga as mãos e os pés tem membranas membranas e para nadar mais facilmente talvez o seu traço físico mais característico seja aí uma depressão em forma de pires no topo de sua cabeça que deve sempre conter aí água para que o capa possa conversar conservar os seus poderes sobrenaturais e a sua força extraordinária quando ele está em terra e uma coisa que me fez lembrar esses capas filha da puta mano se você tiver moscando lá no e ele foi dentro do teu cu mano é cara essa foda e ele se regenera também igual na lenda cara ele se regenera por conta da ajuda dos cristais do jogo só que se você quebrar esses cristais já era a forma da água dele seria os cristais tá ligado sim sim que fica nas costas dele e da Moldock tem um capinha que você vai ajudar numa submissão numa side quest que os Onis tão ameaçando ele a roubar e aí estuartizaram ele que merda hein cara pô coitado cara tipo estuartizaram ele fizeram fizeram esse capa roubar acho que um não sei se foi um diamante ou algo do tipo não lembro agora aí você tem a submissão é você matar esse Oni que tá fazendo os capas de escravo muito foda muito da hora coisa me senti um como é que é aqueles caras que que vai fazer um bagulho pra se vingar não se vingar mas fazer um justiceiro sentir um justiceiro aí o comportamento agora dos capas os capas eles vivem em rios lagos e lagoas mas nunca hesitam em subir a terra firme em busca de sua presa tradicionalmente os contos aí retratam-nos como mal intencionados ávidos aí por sugar as entranhas de suas vítimas e beber o seu sangue disse que eles adoram especificamente o fígado humano mas também são representados como inteligentes e honrados disse que a humanidade aprendeu a arte de curar fraturas nos ossos com os capas e que ele ofereceu esse conhecimento em troca do seu braço amputado em uma de suas aventuras de pilhagem os braços e as pernas de um capa quando presos de novo ao corpo eles ficam como novos em questão de dias então são criaturas com poder regenerativo muito apelão puta que pariu é o Wolverine do Japão e agora um pouco sobre a proteção dos capas o melhor método para subjugar um capa é cumprimentá-lo muitas vezes curvando a cabeça como assim fazem os japoneses como é a cortesia fora do comum o capa vai sentir se obrigada a curvar a cabeça em resposta e após vários cumprimentos com a cabeça todo o líquido que lhe dá os poderes e força fora da água terá se derramado do topo do seu crânio e ele será forçado a voltar ao seu lar aquático então se você ouvir de trombão capa cumprimente ele vai lá cumprimente até a aguinha cair toda e ele ficar fraquinho senão você está perdido é porque os capas eles são seres muito educados então se você se curvar perante um deles ele vai se sentir obrigado porque eles tem uma educação de que eles tem que fazer o bem para quem faz o bem para ele e se você fizer um bem para um capa você vai ter esse bem redobrado de volta porque eles tem palavra eles cumprem se você pedir algo para eles e tal é muito foda isso daí da hora outra estratégia para aplacar um capa mal intencionado no caso é dar-lhe pepinos para comer pois trata-se de seu alimento predileto e disse que riscar o nome dos familiares na casca dos pepinos e depois jogá-los dentro da água protege essas pessoas contra os capas que ao aceitarem os pepinos para comer eles ficam imoralmente obrigados a não fazer mal a essas pessoas então ande com o pepino mas no bolso é no cu não calma lá e tem o capamaki que é essa ligação lendária entre os capas e os pepinos tornou-se um elemento tão arraigado na cultura japonesa que o sushi recheado com pepino hoje é chamado de capamaki olha aí já comi o capamaki não sabia já comeu isso aí já é bom gostoso não sou muito fã de pepino uma vez eu fui num rodízio de comida japonesa aí apareceu essa porra aí mas enfim bom você contou uma história quando você estava falando sobre os onis então eu vou contar uma história agora sobre os capas existe uma cidade no Japão que tem uma história bem interessante que é a seguinte em tempos muito antigos existe um capa que estava assombrando um riacho só que o que acontece várias pessoas começaram a desaparecer pessoas foram mortas e ninguém sabia o que ou quem estava fazendo esse tipo de coisa né então era esse capa que ficava nesse rio né quando passava alguém lá pra tomar um banho pra beber uma água o capa ia lá e puf pegava a pessoa e matava essa pessoa o que acontece certa vez um cavalo de um daimyo né de um cara com muitas possas foi beber água nesse rio o cavalo era cavalo de porte cavalo grande cavalo bem cuidado ele começou a beber água no rio e o capa olhou lá do fundo do rio e ficou com vontade de comer o cavalo no sentido gastronômico mesmo aí ele deu um pulo e mordeu lá o pescoço do cavalo só que o cavalo era gigante e ele não tinha o tamanho pra poder subjugar o cavalo então o cavalo começou então a correr pra cima e pra baixo com o capa agarrado no pescoço dele porque o capa não desistiu de comer o cavalo nisso que o cavalo saiu correndo ele voltou pras terras lá do seu senhor e os os aldeões viram o capa agarrado no cavalo e começaram então a correr atrás pegaram o cavalo e começaram a encher o capa de porrada e tiraram o líquido da cabeça do capa então o capa tava lá realmente sem ter nenhuma defesa eles iam matar o capa ali mesmo mas aí chegou o senhor das terras olhou pro cavalo olhou pro capa e pensou assim ah é você que tá comendo as pessoas você que tá matando as pessoas e o capa afirmou ele confirmou que era ele o assassino que tava fazendo as merdas por aí mas ele implorou por piedade ele implorou que ele jamais iria fazer algo assim novamente então esse senhor ele poupou a vida do capa mas em troca o capa precisaria assinar um contrato uma espécie de promessa que ele nunca mais atacaria ninguém naquele vilarejo né então como aí que acontece o esse senhor ele pegou uma carta um papel escreveu lá uma espécie de contrato só que o capa não sabia ler né então o que que acontece o capa só olhou para aquele papel pegou as patas dele e carimbou com a pata pequena do capa nesse documento e voltou para o lago e desde então não tiveram mais desaparecimentos ninguém mais morreu pelo menos sob essas circunstâncias então nessa cidade do japão que eu não me recordo agora o nome tem em um dos templos destinados ao capa essa assinatura esse documento é como se fosse uma coisa é como se fosse um ponto turístico as pessoas que chegam nessa cidade entram nesse templo e veem lá esse documento assinado supostamente por esse capa desses tempos remotos aí é um ponto turístico no japão para quem quiser conhecer muito foda é eu ouvi essa história também achei muito da hora muito louco tem umas histórias mano que é muito da hora na hora que eu vi essa daí dos onis eu falei vou trazer porque o samurais foi descansar ali na na roxinha aí do nada o cara foi parar tipo no mundo dos onis tá ligado aí teve uma recompensa você viu que a ganância do cara fez ele se fuder né porque o roninho falou ó eu deixo você voltar para o mundo dos humanos mas portanto que você cumpre a sua palavra de não falar onde fica essa essa fenda aqui da da rocha mas aí virou um bebum virou um roninho errante aí se fudeu muito foda da hora demais cara bom acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa nesse podcast ele já está até um pouco cansativo de tanta informação né cara é melhor a gente deixar para falar mais de outros locais em outro programa caso esse programa ving caso os ouvintes gostem né porque também se não gostar o programa ele vai continuar se os ouvintes não gostarem mas ele vai continuar no Homem das Cavernas eu espero que ele continue aqui no NVP né porque a gente criou esse programa especialmente pro NVP mas gostamos do projeto e queremos abraçar esse projeto então espero que vocês gostem aqui no NVP que a gente vai continuar aqui caso o Hernani não cancele o programa por algum motivo mas enfim é isso e aí eu já estou no intuito de dar certo já deixo três aqui para o ouvinte já saber que é o Gashadokuro o Kodami e o Shinigami seriam mais três aí Shinigami boa para abordar então é isso aí mais um projetinho aí Fela gostei bastante mesmo que não fique no NVP é um projeto que eu quero manter aí mesmo que não dê certo aqui a gente possa lá no Homem das Cavernas sem problema algum de coração e tamo junto lembrando mais uma vez que o Investigações não acabou ele agora está no Homem das Cavernas sob o nome de SOS a playlist do SOS vai estar na descrição desse podcast então não se preocupe você que gostava do SOS desculpa do Investigações por favor dá uma chance para o SOS que está muito bacana também tá alguma coisa que você queira terminar Ronin? não tranquilo só deixar os três aí que eu já falei mesmo e porra Kodama acho muito da hora Kodama acho umas criaturas muito fofinhas muito da hora pois é um MGTALK que eu respeito muito é agora que ele entendeu é verdade caralho é mas é isso aí Cavernas muito obrigado aí por me chamar para mais esse projeto aí tamo junto tamo junto e até a próxima semana